Cobre-me com Tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti Sabes bem Quem Cristo firme estou Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti Sabes bem Sabes bem Que em Cristo firme estou Se o trovão e o mar se entendo vem Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei 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 Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei 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 Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se entendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei 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 Pois sei que és Deus Sobre as águas Tu também és Rei 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 E você melhorou também no posicionamento do microfone que eu reparei Muito bom E eu tenho uma dica só de você ver a tonalidade da música Eu achei que está muito alto, está no teu limite Mas se você está falando que ela não foi bem nos graves Se ela tira um Se ela baixa um tom O grave vai então ficaria pior Concorda, Maestra? Exatamente Só que ela tinha que Se ela não alcança Não, mesmo assim Não, exatamente O senhor tem razão Só que ela teria que achar um meio termo nos agudos Tanto que várias músicas que a gente vê de outras pessoas Elas mudam um pouquinho e fazem do jeito dela Isso é sua opinião Claro Sua opinião Eu achei que o agudo está muito bom Você acha que ela está falando o que? Fala a verdade Ela está falando muita besteira Olha É que você fala muita coisa legal A minha está falando muita besteira É só você elogiar que uma vez ela falou uma coisa certa Ela já desembestou a falar bobagem Olha só Ah, gente, vocês vão deixar isso, gente? Vão Então também vai nele, vai, por favor, vai Obrigada, obrigado Olha só Peca, apesar de você ter uma emissão de voz muito boa e você tem potência Obrigada Você se mitonou muito ao longo dessa canção E eu gostaria muito, caso você seja aprovada, caso Eu gostaria muito de ouvir você cantando alguma coisa fora do meio evangélico Eu queria ouvir você cantando uma canção, digamos assim, secular Para você mostrar um pouquinho o teu ecletismo Uma sugestão Obrigada Fala, Simone A Beca, ela é uma preciosidade Obrigada Desde a primeira vez que ela veio cantar Ela já me deixou muito emocionada Obrigada Acho você uma excelente cantora Acho que você está super preparada Acho, realmente, a gente fica nervoso As vezes sai um pouquinho do tom Mas qual é a cantora profissional que já não saiu fora do tom? Quero ver Toda Pago pra ver Toda Pago pra ver Pago pra ver cantar ao vivo Você é técnico Mas você tem algo bem além disso Você tem um brilho dentro de você E isso muda você totalmente Acabou Acabou Falou, J.A. Obrigada 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 Você está proibido de falar qualquer coisa agora Proibido Sai com Deus Tchau Tchau Tchau